Oi pessoal, tô no Brawl Stars, que é a nova atualização da temporada 10, Ano de Tigre. Eu já entrei aqui, e aqui eu não sei o que eu mostrei no vídeo passado, eu liberei o Stu, e bora ver o Brawl Talk aqui, aqui o Brawl Talk. Passo para a Arena do Tigre. A atualização também conta com a próxima temporada do Brawl Pass, Ano do Tigre, que se passa em um jogo de videogame dentro do nosso jogo. O conteúdo da temporada é uma homenagem a jogos de luta clássicos. Nova temporada, novo Brawler. Fang é o próximo Brawler cromático, que vai chegar na nova temporada do Brawl Pass em janeiro. Ele trabalha no cinema do Star Park, mas também tenta ser ator, normalmente em filmes de artes marciais de terceira categoria. Com um estilo de luta corpo a corpo, Fang já chega na voadora. Ao contrário do El Primo, Rosa ou Buzz, ele desfere um só ataque em vez de vários. É mais difícil acertar, mas causa muito mais dano. E se ele não acertar o chute, a bota dele vai sair voando na mesma direção do ataque. E olha, não vai causar muito dano, mas é uma boa estratégia para carregar o Super, e além, é claro, de ser muito engraçado. O Super dele é bem diferente. Ele desfere uma voadora poderosa que acerta mais de um alvo, contanto que o próximo alvo esteja dentro do alcance do Super. Isso pode acontecer até quatro vezes no total. Ele pode derrotar um time inteiro com um só Super, se você planejar bem. Como Fang é o brawler cromático da atualização, há uma skin dele no último patamar do Brawl Pass, que se chama Fang Furioso. E o visual do primeiro patamar se chama Major Rosa. E aqui estão os nossos desafiantes. É o Tigre, Edgar Orochi, Barley Mestre do Sake e Nita Nian nos visuais da Liga Estelar. E um bem fofinho para o Dia dos Namorados, El Coração. A temporada do Brawl Pass será mais curta. As temporadas começarão na quarta e segunda-feira a cada dois meses. Se você não gosta de depender de aliados e não gosta do combate solitário, temos um novo modo de jogo para você. Duelo. Esse daí sou eu que ele falou que não gosta desses modos nem combate solitário. É o novo modo de jogo do X1. E funciona assim. Escolha três Brawlers antes da batalha começar. E quando um dos Brawlers for derrotado, você vai jogar com o próximo, proporcionando três chances no total. Para vencer, você tem que derrotar todos os Brawlers do adversário. Quem conseguir primeiro, vence. Quando um Brawler é derrotado, os jogadores voltam para a linha de começo. O ambiente destruído continuará igual na rodada seguinte. Por enquanto, esse modo será sazonal, mas estará disponível na próxima temporada do Brawl Pass em janeiro. Batalhas da Liga Estelar agora podem ser amistosas. Como sempre, também temos várias reações animadas. E antes de irmos, queremos agradecer aos competidores. Pessoal, como vocês viram o Brawl Pass agora, e pessoal, tem uma nova conta, minha quarta conta. Ela está aqui. Olha, o reizinho e o T. Se você quiser adicionar ela, como amigo, é só você ir aqui, está a informação dela. Agora, se você quiser adicionar a minha conta principal, está aqui a informação dela. E vamos jogar uma partida de nocaute. Cadê? Cadê meu? Esse troféu está aqui. Eu estou quase conseguindo essa caixa Brawl. Olha o Fang aqui. Olha o Fang aqui. Agora, vamos aqui mudar para Duelos. E pessoal, deixei meu Coronel Classe 20. Deixa eu aqui mais troféu. Aqui ele. Ele está Classe 20. Vou jogar de Stu e Daryl. Stu, Daryl e Coronel. Agora eu já vou para a mola para chegar mais perto desse cara, com o nome de Zoba. Pulei aqui. Agora o Zoba pulou ali. Vem Zoba. Esse emote do Stu é muito bom. É muito legal. Ia! É, morri. Vou aumentar um pouquinho o som e já volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui e vamos continuar. Ainda estou lutando contra o Zoba. É, morri. Será que eu vou conseguir terminar? Vem Zoba. Eu fui todos os tiros. Meu Deus. Errei de novo. Errei o outro. Errei o outro. Acertei. Só metade do tiro. Literalmente. Eu acho que eu vou perder. Consegui. Consegui matar a Shelly do Zoba. Agora o Brock do Zoba. Depois, vamos ver quantos troféus do Zoba tem? Eu não sei quantos troféus ele tem. Será que ele liberou o Brock agora? Ou já tem o Dain na Mike? Errei? Errei o tiro. Matei. Agora é Coronel contra Coach. Quem vocês acham que vão ganhar? Eu acho que é o Coach. Mas pode ser diferente. Pessoal, também comentam o Brawl Stars que você menos esperou que ia ganhar no Brawl Stars. O meu foi o Sprout. Não tem aquela vez que você tem certeza que não vai vir o Brawl Stars. Aí abri a caixa rapidão. Aí foi... Aí... Eu abri a caixa rapidão. Nem vi que piscou e veio o Sprout. A mesma coisa com a Belle. Mas eu fiquei mais feliz com o Sprout. O Gale ou parei quando piscou? Eu ganhei. Pessoal, esse vídeo era só pra anunciar a nova temporada. Ó. Fang Furioso. E Majo Rosa. Então... Pessoal. Esse foi o vídeo. Então... Tchau. Pera aí, ainda? Três Daryls. Então... Tchau. Tchau.